No município de Nanuque, os dias de carnaval vieram banhados com muitas bênçãos com o rebanhão de carnaval. Uma festa de louvor que já se tornou tradição para a renovação carismática católica do município. Estamos aqui realizando aqui na cobertura da matriz Nossa Senhora Imaculada Conceição o rebanhão de carnaval. Estamos aqui falando da importância de toda a nossa cidade, os cristãos de um modo geral estarem participando conosco. E a grande objetividade é nós rebanharmos as pessoas para Deus. Então a importância desse movimento e desse retiro de carnaval é uma necessidade muito grande para que nosso Senhor Jesus Cristo, esse Estado, chegue ao coração das pessoas. O evento anual, que reúne média de 150 fiéis nos quatro dias, conta com a palestrante de governador Valadares, Fátima Dias, que cita a importância do evento. Nós temos rebanhões em tudo quanto é parte do Brasil, de maneira especial nas Minas Gerais. O nosso objetivo é a evangelização de todos os públicos no todo, falar de Jesus para todos aqueles que querem ficar em casa, não querem curtir praia, para eles terem essa oportunidade de vir para a igreja e saber que tem um encontro, que tem um louvar esperando por eles. O evento tem como tema assuntos de cunho espiritual e também sobre juventude e família. Nós vamos trabalhar o querigma. O querigma é o primeiro anúncio, é aquilo que os apóstolos faziam em ato dos apóstolos. Então nós vamos falar do amor de Deus, pecado e salvação, fé e conversão, cura interior e o batismo no Espírito Santo, que é a identidade da renovação carismática. Então você está convidado a vir e experimentar toda essa graça que Deus tem para você nesse final de semana prolongado. Para os participantes, o evento agrega conhecimento, sabedoria e paz de espírito. É melhor estar aqui do que lá fora, né? Curtindo um carnaval que não é muito cristão, né? Bebendo, fazendo coisa errada. Aqui você encontra uma paz interior, né? Então, muitas pessoas preferem ficar aqui do que sair para fora. Isso é muito bom. Esse carnaval com Cristo já tem muitos anos. Eu acho que é o terceiro ano, se eu não me engano. O nome esse ano é rebanho de carnaval. Justamente, a igreja está tentando resgatar as ovelhas perdidas, não é verdade? Então, é muito bom. E quem ainda não veio, se vier, não irá se arrepender. A importância desse evento é para promover os corações de muitos fiéis, de resgatar o que a igreja traz de melhor para nós, que é estarmos participantes dessa folia, que é o carnaval com Cristo. De estar trazendo muitos corações para a presença do Senhor, assim como o Ministério de Música acabou de cantar Vem o Espírito Santo de Deus, encher toda a igreja, encher os corações dos fiéis. E assim, aproveitar o de melhor, né? Nós que somos cristãos, temos que fazer a diferença no que nós temos de melhor, que é estar na presença do Senhor. Para quem perdeu o rebanhão no sábado e no domingo, ainda dá tempo de aproveitar. Nós gostaríamos aqui também aproveitar a oportunidade de fazer o convite para quem não vem no sábado e para quem não vem no domingo, que também na segunda-feira à tarde nós estamos aqui realizando o rebanhão de carnaval, na segunda-feira a partir das 14 horas e também na terça-feira a partir das 14 horas. Então, é aberto para que todas as pessoas estejam conosco aqui participando.